E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao Forever Sky. Nós estamos com a missão aqui para craftar um extrator, a gente já fez ele, e use isso para entrar dentro do laboratório. E a nossa lista está quase se completando aqui, grafta o extrator e use isso para entrar dentro do laboratório, que seria a nossa história que nós temos que fazer, né? Só que assim, esse nosso navio está porco pra caramba, então a gente vai pegar essas coisas aqui. Vamos dar uma melhorada nesse navio aqui primeiro, depois a gente vai descer lá para baixo. Está muito ruim isso. Eu estou com três turbinas, se não me engano. É, eu estou com três turbinas. Só que, a gente vai precisar, eu não consigo caminhar aqui dentro, isso aqui está horrível. Ah, eu fiz esse carregador aqui também, ó, que vai carregando, no caso, as coisas, está sem bateria, né? Ah, agora que eu botei, ó, deixa eu tirar isso aqui daqui, deixa eu pegar isso aqui daqui, opa. Pronto. Vamos começar a construir umas partes aqui então, né, gente? Vamos ver se a gente consegue construir mais quatro partes, né? É, rom, vamos ver se cabe aqui. Vamos fazer dessa maneira aqui, para nós ter ambiente, né, cara? Um, dois, três, vamos pegar isso aqui. Vamos pegar, vamos pegar essa água primeiro. Deixa eu pegar uma garrafa aqui dentro. Olha ali como já ficou. Nossa, é muito maior, né? Vamos ter que remover isso aqui, né? Pronto. Agora vamos construir. Ah, que não está mais aguentando esse espaço aqui. Olha o tamanho que ficou agora, né, cara? Bom, para trás eu não quero ver, então vamos fazer para trás aqui. Vamos fazer para trás aqui. E para o lado aqui vamos botar de vidro, né, gente? Eu acho. O que vocês acham? Seria melhor, né? Vamos ver o que vai. Vamos botar vidro, plástico, seis, né? Tá, faltou. Faltou glass, né? Será que tem mais glass aqui? Tem mais, sim, senhor. Vamos lá, então. Agora faltou recurso mesmo. Deixa eu ver o que faltou agora. Faltou plástico. Ainda pouco falta uma coisa, né? Mas até que a gente tinha bastante recurso, hein? Opa, acho que eu peguei errado. Opa, acho que eu peguei errado. O que deu agora? Uma boa energia desse troço, louco, pai. Tá, mas assim eu já posso botar aquele que eu peguei, né? Aqui. Que é o carregador, né, gente? Posso botar ele na parede. E posso botar, carregar isso aqui um pouco, né? Vamos deixar ele carregar um pouquinho para nós terminar ali. E eu vou passar essa minha cama. Minha cama pode ficar ali, do lado das florzinhas, né? Eu vou botar esses cantos aqui, tudo com baú. Vou tirar esse cozedor daqui, né? Eu tenho certeza que nós vamos ter que botar mais coisa aqui dentro. Eu vou botar essa parede aqui primeiro, né? Para não ficar feio. Pronto, aí, certo? Vai ficar dessa maneira. Ficou bonitão agora. Eu gostei, hein? Vamos colocar... Esse negócio de voar aqui atrás, né? Eu vou tirar esse aqui aqui, que eu não vou mais caminhar aqui, eu acho. Deu problema se eu tiver que dar reparo numa coisa dessa aqui, como é que eu vou fazer? eu vou ter que botar esses esse negócio de caminhar aqui atrás mas vamos botar primeiro as turbinas aqui atrás então eu acho que nós devia botar mais uma para aumentar a velocidade vamos ter que ver depois isso aí os três aí depois é só fazer um negócio para caminhar aqui atrás que se elas estragam eu vou ter que vir mas vai dar para caminhar por baixo, tá legal né e a turbina eu tenho que colocar em um lugar onde eu consiga dar repart nela, né eu acho que eu vou ter que fazer eu estou com pouca velocidade eu estou achando que eu tenho que fazer mais mais turbina isso aqui para mim ter mais velocidade vamos deixar a turbina aqui no cantinho e eu vou fazer outra para botar do outro lado acredito que nós vamos pegar mais olha como ficou bonitinho vou botar outra turbina aqui fica perfeito agora, né ficou bonitão, né tá vou arrumar essas caixas aqui dentro agora eu estava vendo aqui tem esse para nós estudar blue print precisa ser upgrade touch changer que é o carregador porque esse aqui que a gente botou aqui na parede ele carrega só esse equipamento pequeno esse extrator é carregado naquele lá então a gente vai ter que fazer aquele lá também provavelmente vai ter que botar na parede, né nossa ficou bonitinho pra caramba isso aqui, hein olou, tio tá muito bem tá pedindo o seguinte, né vamos gravitar o extrator e vamos usar para entrar no laboratório vamos descer lá para baixo então, né vamos ver se a gente consegue então entrar no laboratório agora vamos ver o que vai vir, né gravitar o extrator e entra no laboratório vamos embora provavelmente deve ter alguma coisa na frente trancando, né nem sei se esses baús estão cheios de coisa pior que estão, cara depois a gente vamos descer primeiro aqui dá para fazer um craft, né de algumas coisas beleza uma lagada monstruosa aqui quando desce precisa de um cristal deve estar ali embaixo esse cristal aqui é tá é tóxico bom, nós já botamos isso aqui, né dá para nós dar uma respirada, né entre no laboratório tá pedindo, né e aqui está indicando as cápsulas as coisas, né o laboratório deve ser lá para cima ele está indicando aqui o caminho, né bom, ó ah, nós devia ter trazido mais eu não vou conseguir estar lá em cima com isso aqui tenho certeza absoluta que vai me faltar vai faltar oxigênio ó não, não, não não vou conseguir é aqui mesmo não é? é sim tá, mas eu não vou conseguir eu vou ter que fazer mais aqueles antes que eu morra eu vou ter que fazer mais aqueles aquelas bateriazinhas peraí vou conseguir subir lá para cima está com algum problema eu vou ver se tem mais alguma coisa em algum lugar que a gente não viu aqui a gente já botou também tá, aqui a gente não consegue passar, né aqui tem um portão à direita peraí opa, vir no mesmo lugar não aqui, ó ah, mas aqui tem uma planta também ah, aqui tem os cristal aí peguei outra bateria aqui, ó tá, pra essa planta aqui nós temos que fazer aquele negócio que está mostrando em cima da minha cabeça ali, ó tem que ser nesse caminho pra cima que tem que ter alguma coisa eu vou ter que ir em casa fazer várias daquelas barrinhas que coloca ali essas aqui, ó vão ter mais uma vamos ver vai ter mais uma parte tem um negócio pra nós tomar ar aqui, hein e mais um vai quase que eu morri e se precisar mais uma não tem ah, não não tem mais uma beleza agora que deve ter outro lugar pra beber tomar ar aqui pra cima baixo baixa, meu tá, aqui tem tá ligamos ao laboratório, gente com certeza tem que escanear isso aqui, né exploramos o laboratório beleza robo um negócio oxigênio mas eu não sei se eu acho que eu tenho oxigênio 2 eu não sei se eu tenho ele estudado vamos pegar essas coisas que estão aqui o que falta agora explore os túneis grafta um vírus sample analisa o teu arteship tá, nós vamos ter que ah, aqui tem outro coisa desse bom não precisa fazer tá pedindo pra mim fazer uma amostra do vírus lá no nosso navio vamos ter que ir até lá provavelmente é nessa máquina aqui que a gente escaneou vai estar disponível pra gente fazer ela agora tá então aqui não precisa ficar mais já era peguei tudo tá, vamos dar uma respirada tem um lugar pra cima aqui, deixa eu dar uma dedinha tá, vamos respirar vamos baixar a porta não, não é aqui me perdi vamos lá respirar de novo onde que eu vim? aqui por esse canto abaixadinho tá, tá pedindo pra nós nossa, pra onde que é isso aqui que caminho difícil, meu não importa aqui um gerador hum, vou ficar sem oxigênio vambora deixa eu ver se eu estou doido eu já examinei o médico gente estudos aqui, né scanner eu não escaneei o médio ainda ó eu tenho que achar esse coiso médio ele tá em algum lugar aqui, vou dar uma procurada ver se eu acho ele bom, talvez o caminho esteja bloqueado por uma daquelas plantas, né hum, vamos ver se a gente eu não consigo fazer nada aqui vamos subir e fazer então aquele craftar o vírus sample analisando on-white ships vamos embora vamos estudar o vírus primeiro, né craft o vírus sample vai daqui uma baita bola tá vamos ver se surgiu alguma coisa aqui não é que a gente estudou lá embaixo agora, né e precisa o que? eletrics element para fazer só deixa eu pegar fazer análise do vírus nesse esquema aqui primeiro, né fazer análise não vamos estudar o blueprint, né e aqui tem outro desse top grade que precisa três board, né para nós carregar isso aqui mas aqui depois tem um tempo para fazer vamos ver qual que é daquele vai precisar uma placa-mãe a placa-mãe precisa cooper e três circuito board dia bem claro hoje, tá bom tá, vamos ver a placa-mãe primeiro o analisador da amostra de vírus nós estamos com o vírus vertigo ali que a gente pegou, né a gente precisa se livrar dele não sei se nós vamos se livrar como é que vai ser, né pelo menos a gente está contaminado vamos estudar também se o brigade troco quando a gente está em casa vamos vamos carregar esse daqui que a gente não está usando, né pronto tá aqui na mão é o 4 ele é grandinho mas que lugar nós temos ainda bem que a gente construiu vamos dar o R tem que ficar de frente pra cá né dá uma bateria já está com a bateria de cristal tá analisa o vírus sample como é o vírus sample check the vírus ah tem que olhar no menu tá tá aqui tá o que a gente tem é o vertigo, né esse aqui ah pode ser analisado com uma um ducidez foi o que a gente comeu lá embaixo que a gente pegou, né ou mordido por aquele bicho nós temos uma ducidez na mão aqui então vamos botar aqui, né vamos analisar o vírus tá muito bem ok provavelmente é esse aqui, né então vamos tirar as pequenas deu algum erro vamos tirar as grandes vamos tirar as negativas é uma questão de erros e acertos tirar as neutral não deu certo a gente não conseguiu fazer tá vamos tirar a média tá a coisa foi destruída ou eu já consegui estudar ele não cada vez a partícula se liga a outra coisa vamos tirar as pequenas agora vamos ver tirar as positivas agora as duas são ácidas não vai dar certo tipo duas ácidas eu teria que eliminar essa aqui ainda tá não deu certo vocês sabem que as amostragens elas são feitas na na quantidade assim mesmo, né tem que uma amostra dê certo, né por aí ficou só um beleza tá agora o que é pra fazer processe o experimento o vírus sample e analise exato aqui grafite hipterbia booster que vai baixar a temperatura do nosso corpo pra nós poder passar por aquela por aquela planta, né deixa eu ver se tem alguma coisa que nós vamos ter ah, tá aqui vou ter que estudar ela primeiro blueprint tá tá aqui não tem mais nada pra estudar agora agora por enquanto agora é aqui que vai ser o esquema o esquema o vertigo é precisa vai precisar é, tá certo vamos fazer ele aqui mesmo deixa eu ver quantas coisas tem no mão deixa eu descarregar umas coisas aqui quando ele ficar pronto pegamos, né não, não pegamos ah, não a gente fez sim vertigo vírus purifica o vertigo vírus não fiz hipotermia bôsera ainda ah, é com ele que faz tá certo vamos fazer agora tá usar hipotermia bôsera pra entrar no túnel vambora mas falta nós escanear o cilindro médio mas a gente tá conseguindo fazer a missão sem eu não sei se ele vai ter em outro lugar entendeu vamos lá ok eu quero ir eu quero ir primeiro do lado esquerdo aqui nesse cara aqui vou parir o caminho aqui tô chegando no mesmo lugar ó louco aqui ó esse bicho que eu queria passar pra ver o que tem aqui atrás ah, ele já sumiu não sei se vai ter alguma coisa ah, tem uma coisa aqui ah, o vence de box não é o negócio aquele de do cilindro ainda tá mas eu vou achar ele esse aqui é o vence de bó opa, deixa eu sair daqui que eu tô com pouco ar esse aqui foi esse aqui ó os blueprints do scanner né desse variante foi esse aqui que a gente não tinha feito né do ranch agora é esse aqui ó esse aqui também não tá que eu não tinha puxado mais pra baixo que é desse baúzinho agora faltou do oxigênio só muito bem essas plantas estão meio paradas agora nós vamos descer então né explore a área e ache o vírus carrier ok ixi, eu tenho uma ai, tem uma aqui ainda bem tá, vamos respirar eu não tenho garrafa dá pra pegar vou ter que arrumar as garrafas pra vir pegar essa resina aqui a resina é nova aqui tem garrafa deixa tudo na mão pra tu fazer os troços deixa eu pegar isso aqui que provavelmente eu vou precisar esse jogo ó peguei é isso aqui ó resina de plantas bom, a gente sabe que nesses lugares aqui tem, né não o que é isso não, eu não posso sempre parar você precisa se preparar bem desapareceram tinha uma imagem holográfica o que é isso você pode ir além desse ponto eles podem vir em cima de você né o que que eles estão falando cara explore ele pega o vírus carrier deve ser isso aqui ó pegamos a sua jornada tem começada essa história irá continuar você teve alguma experiência até aqui ainda é bom tâmico descobrir mecânicos mísse carrier foot research credit new devices world forever series better designado que que você manda um feedback pra nos ajudar pra que o forever sky fica melhor espero que tenha gostado do acesso ele vai ir para quatro cop combate inimigos novas locações mais nós vamos ter que esperar o próximo update ele terminou agora tanque portugal forex a gente pode continuar fazendo coisas mas ele vai ter mais da história depois tá a princípio seria isso tá gente ah eu não sei por isso é tão curtinho assim mas tá bom resgatar tá pegamos um inseto amigo né mas eu não achei ainda aquele coisa gente isso aqui eu não sei o que que é tá tá a amantes né ok tá era isso que tinha que fazer gente terminou agora eu só preciso achar onde é que tá o negócio do oxigênio tá eu vou achar antes de subir e daí já era provavelmente a gente vai ter que fazer uma análise disso aqui mas é o que tem por enquanto vai ter upgrade outras coisas combate animais vamos ter que esperar os upgrades mas eu quero achar ainda o negócio do do médium ali o respirador né que tá ruim a gente vai ter outros lugares que vai ter que ir vamos sair daqui antes que essas plantas peguem a gente aonde que ficou esse negócio aqui vou dar uma procurada agora uma porta aqui será que todo esse tempo eu não achei eu não acredito que era aqui eu não achei aqui perto dessa planta onde a gente desceu né a gente tinha o respirador aqui né tem essa escadinha aqui atrás será que tava todo esse tempo aqui eu não tinha visto cara a impressão que eu já tinha passado aqui mas não vi aquela porta aqui em cima antes ó ó tá aqui ó nossa tá aqui então oxigênio médio gente conseguiu me pegar tá beleza por que que serve aquilo ali não dá pra dar uma sacada vou tirar com o crossbow isso aqui o que que vai derrubar isso aqui ah vai liberar a escada pra descer pra descer por aqui só isso tá tem que dar um tiro de crossbow ali não tá eu consegui descer com a faca né vai descer por aqui daí ó hum era essa escada que tava presa aqui em cima vou de bola tá agora é só voltar lá pra cima e nós encerramos a nossa missão aqui né tem muita coisa pra pegar ainda aqui vou dar uma pegada nas coisas antes de ir embora mas não chega a ser nada muito relevante a parte da história que era pra fazer pra achar o vírus nós achamos claro que isso aí vai ter uma continuidade dessa história né gente vocês gostaram acharam bacana até aqui tem um monte de lugar pra explorar vamos subir aqui levar as minhas outras cacaredas embora né levar até essas flechas aqui também né deixar nada aqui ah dá pra fazer aqui agora a gente pegou tudo que deu provavelmente deve ter outro ponto que nem esse aqui agora pra gente vir aqui explorar e pegar esse tipo de fruta né como ficou no mapa os outros pontos né que a gente fez e que pode de novo também né ficou bonito nosso voador né que é essa torre central que a gente tá né pode ver que ficou os verdes lá em cima que tá dois quilômetros a gente que é aquele que a gente tava e claro pode continuar explorando né e com certeza dá pra fazer uma análise desse vírus aí mas a gente vai deixar pra fazer isso sabe quando quando sair o primeiro update tá bom gostaram pegamos ao final do acesso antecipado aí do Forever Sky gente eu espero que vocês tenham gostado ele vai ficando por aqui gente até mais valeu tchau